Eita, moda boa demais, essa é pra machucar Só não pode beber cachaça, mas pra não dar assim, ó, viu? Essa é Ricardo e Juliano Bom dia, Brasil, bom dia ao nosso grupo Sem Fronteiras Hoje, apresentado hoje no Clube dos Trinta, viu, gente? Muito obrigado a vocês todos por estarem nos assistindo hoje Aqui no Clube dos Trinta, na casa do nosso amigo Paulo A gente fica muito grato a vocês, nesse momento, na casa dele E agradecendo a ele e a sua esposa, Surama Muito obrigado, a gente fica muito feliz Também com a presença do nosso Circo Matros e a sua família também A gente está por aqui agradecendo esse pessoal com muita alegria Nesse dia de domingo, né, 27 de julho Muito obrigado a vocês todos que estão nos assistindo Também quero agradecer o meu amigo Marcelo Que está ali atrás das câmeras A gente fica muito agradecido E o Marcelo? Marcelo Araújo, um pé limpo e outro sujo É o costume que a gente usa dizer porque é um cara muito bacana Sempre está nos auxiliando aí, valeu, gente? Estamos aqui e vamos ouvir esse moldão Então a gente volta a falar já já Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade O meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Beleza, né, muito bacana Estamos aqui com essa gratidão Muito feliz, né, na beira do lago, viu, gente No Clube dos Trinta Como a gente tinha anunciado para vocês antes Com essa grande satisfação Então a cada vizinho aqui do Paulo Nesse pessoal todos aí A gente agradece e pede a Deus Que abençoa cada um de vocês também Hoje tem de tudo aqui, tá Você escutava o grito de galizé O canto deles, essa coisa toda por aqui Vocês não preocupam não Nós estamos aqui bem na casa dele aqui Feliz da vida, né Com essa grande gratidão E a gente continua por aqui agora Mandando alguns alô, né Para as pessoas que estão nos ouvindo também Vamos começar por aqui com o nosso amigo Pessoal da Zolute, né Lá onde é que trabalha também O nosso Cícero Matos Viu, Cícero? Muito obrigado a você E a todos vocês lá da Zolute Então a gente quer falar alguns nomes Que os outros a gente não captou tudo ainda Mas vai dar tudo certo Vamos falar agora do nosso amigo O Ziel O Ziel, um abraço para você Que Deus abençoe a cada instante Você e toda a sua família Gratidão a você, tá bom Você é uma pessoa muito bacana Também ao Joel O Joel, um abraço para você Joel é uma pessoa muito bacana Poucos dias também eu encontrei com ele E ele sempre nos dizendo Aquela pessoa muito firme, né Que bom O Joel, gratidão Também quero mandar um abraço também Para lá É o Cícero, né O Cícero Matos e a família também Muito obrigado também Lá na Zolute Esse pessoal todo aí Muita gratidão a vocês E nós estamos aqui Andando para frente Que atrás vem gente E é desse jeito mesmo Hoje eu estou feliz da vida Porque é mais um dia Que a gente às vezes, né Sai lá do alto da Serra do Recanto da Mangaba Trazendo esse programa para vocês Nesse vídeo Mostrando para vocês Que o nosso programa E mostrando também Que o nosso grupo sem fronteira Ele está cada vez mais avançando Vai chegando mais equipamento Para que a gente possa trabalhar E fazer esses vídeos Fazer um programa melhor para vocês Está valendo? Desse jeito aqui E quero também, né Agradecer muita gente por aí Que a gente vai falar, viu gente Tem muita gente que vai falar De alô para cada um de vocês A gente vai dar conta de falar tudo Mas pelo menos um pouco Então eu deixo mais um instante E volto já O Marcelo já viu que não mereço Pelas ruas da cidade Menino a pronta vontade E pai não dá disciplina Porque vai para trás das grades O Marcelo está engançando Pobre pai que trabalhou Pra ver o filho crescer E agora não tem valor Meu Deus, o que a gente vê Conheço um ganho de dar Com paz, ela de dez filhos E o pai quando está velhinho Os filhos mandam pra abrir Eu vi uma cena É, muito obrigado aí, viu Marcelo O Marcelo está junto com a gente Vamos lá Eu quero agora mandar mais um alô Agora para o pessoal da Cagio Viu gente, pessoal da Cagio A gente que sempre trabalha lá Todos os anos A gente agradece aquele pessoal Pessoal maravilhoso, viu A gente vai falar o nome De alguns por aqui, tá bom Então estamos aí Vamos falar agora Do nosso amigo lá O Isaqueu, né Aquele Que está lá sobre a frente, né Daquela unidade Uma pessoa maravilhosa Muito obrigado a você, Isaqueu Que Deus abençoe a cada instante Você e toda a sua família, tá bom E nós estamos por aqui Também ao Ao Laurinda Ô Laurinda, muito obrigado a você, né Por nos ouvir, nos assistir E a gente está trabalhando Com esse programa Sempre em exclusividade Para todas as pessoas Que estão no grupo, né A gente fica muito grato E a outras pessoas Por aí afora Que estão sempre nos ouvindo E nos assistindo Muito obrigado Estamos no Clube dos Trinta Na casa do nosso amigo Paulo Paulo Hernandes, né Muito obrigado, viu Paulo Que Deus abençoe você Então vamos agora também Alô para o Uzi Lá na Cajio, viu Uzi Muito obrigado a você também É ao É ao Marluz Ô Marluz Também muito obrigado A Marluz É uma pessoa muito dedicada ali, né Muito obrigado a você Marluz Que está nos assistindo E está também Nos ouvindo Muito obrigado, viu Marluz É ao Hugo Ô Hugo Um abraço para você também, né Muita gratidão também Beleza E o alô ao João Lucas Muito obrigado, João Lucas Também Por estar nos assistindo E nos ouvindo E aos demais funcionários Também da Cajio É direto aqui Do Clube dos Trinta, tá Hoje o programa Sem Fronteiras Muito obrigado Vamos ouvir mais uma música Já a gente volta Meu ex-amor Se não for Perde muito Pegue outra chance Pela última vez Vou só usar pelo De quem canta e chora Porque seu ex Agora não quer ser mais ex Parte comigo Um final de semana Em uma cabana Presa em meus cabras E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Você ainda queira dormir em outros braços Com o geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo Sem mel Me põe a solto no quarto trancado E eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao céu E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Ok, vamos mais agora, né? Agora falar de uns Comerciais, né? Tanto que falar um pouquinho deles Porque eles são o nosso patrocínio Para a nossa gratidão Em primeiro lugar Eu quero mais uma vez Falar sobre o nosso cenário, viu gente? Isso aqui, ó Uma abóbora Que coisa linda, né? Coisa preparada aqui Pelo nosso amigo Paulo Nós temos também Olha aqui, que maravilha Aí, ó Coisa linda Panela de ferro, né gente? Quanto tempo, né? Nem todo mundo Às vezes, né? Essa coisa tão dedicada Coisa linda O nosso cenário aqui Tudo maravilha Tudo na gratidão Muito obrigado a vocês Temos aqui também, ó Ó, dez, né? Esse é do couro, viu gente? Bacana Falou? Estamos aqui Nós vamos andando para frente E agora falando Dos nossos comerciais, né? O Marcelo está ali me comprando Marcelo é terrível Ei, Marcelo Então vamos agora falar Do nosso amigo Banca do Irom Na Avenida Tocantins No centro, né? Da cidade de Iruaçu Onde vocês vão encontrar lá Bonéus Cintos Bolsas Sacolas Enfim Várias variedades lá Que vocês têm as suas utilidades Aí nas suas casas Tá bom? Muito obrigado Então está aí o contato 062-993-5155-57 Fala com o nosso amigo Bruno, tá? E o Irum Está lá também Muito obrigado, viu Irum? Muito obrigado a vocês E ao Bruno Um abraço para você, viu Bruno? Muito obrigado O Bruno é aquele que Está patrocinando Nos próximos programas agora Ele está patrocinando um rádio Ele prometeu para mim Tudo bem que você vai Fazer o sorteio de um rádio Através aí do seu anúncio Da nossa Banca do Irom Valeu? Também temos agora O nosso supermercado Mendes Na Vila Primavera 2 Próximo ao Colégio Militar Em Iruaçu Lá com o Leandro, viu? Que é preço baratinho Beleza Lá onde que você tem Tratamento especial Beleza? Então tá Ao contato 062-9847 8150 Fala com o nosso amigo Leandro E sim Vocês vão ter lá Um bom atendimento Beleza? Desse jeito Vamos agora Ouvir mais Um pouco de uma música aqui E a gente volta Já já Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome E daquela mulher A por da noite Da boate azul A por da noite Beleza? Ah, agora eu quero Falar também Sobre o meu chapéu Ah, mas tem gente Que com certeza Não está curioso Sobre o meu chapéu Esse chapéu Foi o meu amigo Paulo Que me presenciou hoje Fico muito grato Ele falou Não, Divino Eu quero você Quero você com esse chapéu Beleza? Passa esse vídeo aí A gente fica muito grato Muito feliz Muito obrigado Minha gratidão a você Por você Me dar esse grande presente Muito obrigado Só gratidão mesmo a você E nós continuamos aqui Falando mais Dos nossos comerciais Vamos falar agora Do nosso amigo É o Tombo Legal, né? Tombo Legal Beleza, Tombo Legal Aí, ó O nosso amigo Marcelo Mas não é esse aqui não Esse aqui é o Marcelo Araújo Do Perito e outro surto Esse é outro Marcelo É uma pessoa muito bacana também Que a gente conhece Muito amigo O Marcelo Ele tem lá Seus brinquedos, né? De praça Aquela coisa Para a criançada Tais lá Como o É o Pula Pula, né? Né, Marcelo? Tem também o Pula Pula E outros brinquedos Tá bom? Entre em contato com ele Que faz aquele preço Belezinha para vocês Que é No 062-98-34-53-14 Fala com o nosso amigo Marcelo E sim Vocês terão ali Um bom negócio E levará o brinquedo Para toda a peça de vocês Valeu? Vamos deixar de jeito aqui Vamos falar de outro também O aluguel de mesas De Sinuca Com o Ailton Ramos Em Uruaçu Contato 062-996-09-4094 Aluguel de mesas De Sinuca Viu, gente? Vocês vão conseguir Que esse cidadão lá O nosso amigo É o Ailton Ramos E ele faz lá Aquele preço Beleza para vocês Entendeu? Isso é muito bom Ele é uma pessoa Muito dedicada Bacana mesmo O nosso amigo lá É Vamos falar mais de outro Nosso amigo Mototaxi Jalvacir Ô Jalvacir Um abraço para você E sua família Muito obrigado aí Jalvacir Que trabalha de mototaxi Que leva ali Os seus passageiros Né? Suas encomendas Que vocês possam Ir para lá e para cá Com toda a responsabilidade Jalvacir Um abraço para você Que Deus abençoe Você e toda a sua família Nós estamos no contato Jalvacir Olha ele aí 062-8611-8898 Muito obrigado Jalvacir Que Deus abençoe Nós estamos por aqui Jalvacir gosta dos modão Né Jalvacir? Jalvacir Hoje nós estamos aqui No Clube dos Trinta Na Beira do Lago Na casa do nosso amigo Paulo E a sua esposa Surama Muito obrigado A esse pessoal Que nos recebeu Fez aquele Né? Aquela coisa maravilhosa Só tenho a agradecer Esse pessoal Com muita gratidão Valeu Estamos mais com alguém Por aqui O nosso amigo O Denis Lá do salão Salão de Na primeira Na Vila Primavera 1 Denis Muito obrigado a você Aí É um cara muito bacana De muita responsabilidade Está ali atrás Da igreja Nossa Senhora Aparecida E fazendo seus cortes de cabelo Com aquela educação Com aquela dedicação A cada um de vocês Tá? Inclusive eu mesmo Corto meu cabelo Lá com meu amigo Denis Pessoa muito maravilhosa Então está aí o contato dele Viu gente? Olha o contato 062-816-1188-98 Muito obrigado Que Deus abençoa Vamos ouvir mais um pouco de uma música Já a gente volta Beleza? Estamos aqui Viu gente? Hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda alegria Que em mim é triste Cada ouvimento Que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém Muito obrigado Muito obrigado Fazendo esse Essa coisa Ficar melhor Sair assim E participar Com o nosso pessoal Que um chama O outro chama E aqui dali A gente vai Fazendo a medida do possível E procurando melhorar Cada vez mais Beleza? É a vida A vida continua E é sempre agradecendo O pessoal inteiro Do grupo São muita gente Quero mandar um alô Também Para a dona Bia Lá no Orofino Mandando um alô Também Para o pessoal Lá de Goiânia Zé Maria Ao Reinaldo Reinaldo levanta cedo Ei Reinaldo Se pensa que eu não vejo Eu vejo É o primeiro Da bom dia Lá no grupo Sem fronteira É ele É o Zé Maria Tem outros também Mas o Reinaldo Parece que ele não dorme Viu Reinaldo Parece que ele não dorme não Acho sim Um cara muito bacana Também Ao Márcio Luiz Ô Márcio Muito obrigado a você E são tanta gente Gente Muita gente mesmo A gente fica muito grata A Francis Belli Lá no Na BF153 Lá Na entrada Do Hotel Fazenda Ô Francis Belli Muito obrigado a você E nós estamos aqui É Naquela Sempre por ali A gente está sempre Procrando visitar mais Também a Francis Belli Vocês estão muito bacanas Viu gente Muita gratidão aí Vamos andando para frente E a gente vai falar mais agora De um comercial aqui também Tá bacana Vamos falar do nosso amigo O depósito de Aria Irmão do Balbino Ao Michel Ao Nosso amigo lá também O Nenzinho Ô Nenzinho Um abraço para você Viu meu irmão Que Deus abençoe você Na sua saúde E que tudo vai dar certo Gratidão Beleza A turma inteira aí Olha eu contar Para vocês contarem A calaria de primeira Vamos ver sim Beleza Tá Aquele cara que está ali Sempre Com aquela prestação De amor De carinho E respeito Nosso amigo Michel Contato 062-8496-1149 Fala com nosso amigo Michel Gente E um bom negócio A vocês Com certeza Valeu Estamos aí Deixa eu tomar um café Beleza Beleza Fica de olho Fica de olho aqui Também no horário Viu Marcelo Fica de olho no horário Porque é compromisso Viu gente De horário aí Beleza Vamos mais aqui Quero mandar mais Outro alô Para o nosso amigo Manel da saúde É A homenagem A homenagem A homenagem ao nosso amigo Né Pela Nosso grupo Sem fronteira Faz essa homenagem Que é um cidadão Beleza Uma pessoa dedicada Ao trabalho E com grande responsabilidade Manel Que Deus abençoe você O grupo inteiro Né O Sem fronteira Manda esse alô Esse abração Para você aí Tá O Manel A gente está sempre junto Aquela pessoa E o Manel Tem um porém também Né Toca violão Toca suas músicas lá Qualquer hora Manel Vamos fazer uma gravação Aí Na sua casa Onde você estiver Junto com vocês E a gente vai Fazer esse barulho Junto Com o grupo Sem fronteira E o programa Sem fronteira De todos os domingos Das nove horas Até As nove e meia Tá Apresentado Por esse que vos fala O Divino Pereira Valeu Isso é lá Vocês sabem que nasceu Lá no Alto da Serra Do Recanto da Mangaba Mas hoje não Hoje ele está aqui No Clube dos Trinta Na casa do nosso amigo Paulo Valeu Viu Paulo Um abraço E está aí também Um abraço agora Ao nosso pessoal É Ah Deixa eu ver ele aqui Tá O Cariolando Cariolando Um abraço para você Olha que nome Cariolando Lá de Recife O Cariolando Que mandou para mim Ligou no privado Né E quer ele falar comigo E gostou Não sei Na internet Conseguiu achar isso lá Muito bom Valeu Voltamos já Com o branco dos meus olhos Para sempre Pra matar seu orgulho E a sua traição E a sua traição E a sua traição E o grande amor somos dois barcos tristes E navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe porto No mar da vida somos clandestinos Pois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino As badaladas do relógio da matriz Estão marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com o outro E para sempre vai sair da minha vida E no momento que você disser sim Estarei perto para ouvir a sua voz Em pensamento eu estarei revivendo Tudo que houve no passado entre nós Quando vestir aquela carrizola preta Companheira da nossa primeira vez Vai querer te ocupar no meu lugar Mas minha sombra está lá entre vocês Está aí, né? Vocês ouviram esse modão aí Muito bacana aí E o canto do Galizé, né? Ô, mas que benção, né? O bichinho está por aqui Maravilha, né? É bacana a gente ouvir os bichinhos cantando aí, né? É, e a gente vai fazer mais outro comercial agora Para a cidade de Goianésia, tá? A cidade de Goianésia Que está sempre também em nosso programa No nosso grupo Sem Fronteiras, né? Um abração aí para esse pessoal todo, viu? São muita gente daí também, tá bom? Estamos lá agora com a Delícias da Poli, né? Aquela menina que está ali nas praças Está nas avenidas, viu gente? É aquela loirinha lá E vendendo seus produtos, suas cremosinas Aqueles produtos que ela vende lá Muito bacana e muito gostoso, tá valendo? Olha o contato Para uma quantia vocês lá É muito fácil Entra no 062-85-52-53-89 Fala lá com a Poli, né? Ô, maravilha, muito bom Estamos também lá com os produtos cosméticos, tá? Todos os produtos cosméticos lá Vocês vão encontrar nesse contato 062-85-30-38-58 Um abraço para a cidade de Goianésia Um abraço lá para todas as pessoas, né? Pessoal da usina lá Muita gente, muito obrigado a todos vocês Só gratidão a vocês, beleza? E a gente continua com o nosso programa por aqui Tá valendo? E a gente vai buscando mais alguém aqui Beleza? Vamos agora deixar agora esse modão, tá bom? Vamos ouvir esse modão aí Garçom, guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me traga mais whisky e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu vou tomar o dinheiro vivo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio, um boboa e um branco Garçom, eu te peço, não reclame Se hoje eu quero fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Morrido pelo efeito da bebida Garçom, eu não amo banho em mim Beleza pessoal, continuamos aqui mais uma vez Maravilha É muito importante a gente estar por aqui Agradecendo em primeiro lugar O nosso Pai Criador Nosso Todo-Poderoso Dono de nossa vida E pedindo ao Pai Todo-Poderoso Que abençoa todo esse pessoal Do Grupo Sem Fronteiras Ao nosso amigo Paulo Né? Nossa esposa A Surama E ao pessoal também O Cícero Mato, né? E sua família inteira Ao pessoal do Clube dos Trinta Viu gente? Hoje nos receberam aqui Com muita honra Com muita gratidão A gente fica muito grato Beleza? Então a gente vai por aqui Porque a gente presencia É o melhor da vida Tá? Junto com as pessoas E as pessoas sempre nos elogiando Né? Dando aquele alô Pra gente Aquela coisa toda Beleza? E hoje o programa Sem Fronteiras Agradece Né? Ao Paulo Em primeiro lugar Ao Paulo, né? Muito obrigado Viu Paulo E sua esposa Surama E também ao Clube dos Trinta Né? No município de Niquelândia Hoje nós estamos aqui Gente, no município de Niquelândia Com muita gratidão Com muito respeito A esse pessoal Tá bom? A gente fica muito feliz Beleza? E agradecer também A equipe, né? Que nos ajudaram A colaborar aqui Com o programa Tá? Ao Marcelo Né? Marcelo Araújo Um pé limpe e outro sujo E ao pessoal inteiro Né? Que o Paulo A esposa Outros e outros aí Que nos colaboraram Para que o nosso programa Fosse ao Né? Ao ar, né? No caos aqui Beleza? Aí finalizando E agradecendo a todos Que ajuda A fazer esse programa Né? Todos eles aí A gente fica muito grato A produção inteira Agradece esse pessoal Tá beleza? O programa Sem fronteira Vai terminando por aqui Deixando aquele abraço Aquela dedicação A cada um de vocês Muito obrigado gente E nós vamos encontrar Aonde Deus vai permitir E a gente vai Voltar a falar com vocês E também, né? Com esse grande alô Gratidão a cada um de vocês E ó o modão aí E tchau A noite é tão vazia É triste o silêncio lá fora Em meu quarto eu choro sozinho Ausente de quem tanto adora Nessa hora de amargura A chuva cai lentamente Parece chorar comigo A dor que minha alma sente Sofrendo essa amargura Alguém me chama lá fora Ao abrir a minha janela Eu sinto minha alma que choro Ao sentir o triste silêncio O meu pranto não tem fim Porque a voz da saudade Ninguém não chama por mim Em meu quarto eu continue A gente vai deixar o sentimento Que é tudo isso É triste que me chama por mim Obrigado.